Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 52 Noca diz a Lara que o ciúmes de Mateus é compreensível Rebeca nega que tem estado com Felipe ao ser questionada por Cecília Lara revela a Noca que não pode se deixar envolver com Cristian Renato Rave aconselha Cristian Renato a se afastar de Lara Felipe diz a Ana Virgínia que talvez precise fazer terapia Ilana pede desculpas a Gabriela por ter sumido da vida da médica Ilana deixa Breno incrédulo ao desistir de fazer o parto prematuro Breno pergunta a Ilana se ela teve um caso com Gabriela Rebeca e Felipe decidem viver um romance às escondidas